Eu acho que o PT e os partidos de esquerda vão crescer nessa eleição, vão crescer, vai ter um crescimento bastante grande, não que isso ainda torne maioria dos municípios, a maioria dos municípios nem sequer vai ter candidatos do campo da esquerda, então evidentemente você não tem candidato, você não tem vitória, mas eu acho que nós vamos ter uma mudança das administrações municipais. Eu vejo o bolsonarismo enfraquecido, o bolsonarismo não tem o mesmo ímpeto que tinha antes, essa é uma eleição que não é casada com a eleição presidencial, então vamos dizer assim, a suposta liderança do Bolsonaro não se faz a casadinha como ele fez com o Tarcísio, como ele fez com outros candidatos a governador, que ele puxou os candidatos para cima, então não é a mesma coisa. Então eu acho que nós vamos ter uma condição de melhoria, de crescimento do campo da esquerda.